15 segundos restantes 10 segundos restam um agente das forças inimigas 5 segundos restantes Desativador pronto e ativado O desativador foi destruído A missão falhou O desativador pronto e ativado O desativador pronto e ativado O desativador pronto e ativado Faltam 5 segundos Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a O desativador pronto e ativou uma bomba O desativador pronto e ativou uma bomba O desativador pronto e ativou uma bomba Vocês acharam uma bomba Um agente aliado restante O desativador pronto e ativou uma bomba 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 Vamos lá. Proteja as bombas. A parede está reforçada! Parede reforçada! Comunicado positivos acharam uma bomba. Dispositivo em posição. Coloquei errativo. Vamos. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Restam dez segundos. Restam cinco segundos. Granada bateu. Os inimigos localizaram uma bomba. Eletroclaw ativada. Vamos lá. O que é isso? Obrigado. 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 O ator de bomba em posição. Por que vocês curtem tanto entregar round e ganho? Vocês tem tesão em entregar o round? Impossível! Custa parar de dar a cara, velho? Custa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Drone ativo. Drone pronto pra ação. Revolta a munição! O último inimigo é sobrevivente. Os aviados eliminaram as forças inimigas. Se inscreva no canal.